Eu, na minha época, lembro que eu era moleque, a gente ia na banca, comprava revista de mulher pelada. No máximo, era mulher mostrando um seio, assim, irmão. De biquíni, não tinha nada dessa porra. Não, eu já... E eu peguei isso. O jornaleiro lá da... Aí depois mostrava o peito, aí beleza. Mas era tudo assim, cara. No começo era tudo assim. Não era escancarado. Eu lembro de uma revistinha pornô, eu não sabia nem o que que era, assim. Não tinha muita noção. O meu irmão era mais velho que eu e a gente subornou o cara da banca. E veio com pornô, cara. E eu ficava vendo a moça sentada, assim, eu ficava... Mas pornô nervoso você pegou já. Não, pornô nervoso. Não, era revistinha. Eu fiquei meio em choque, tá ligado? É, que você não entende direito, né, cara? É, eu falava, o que que é isso? E eu, inocente pra caralho, peguei a revista e cheguei pra minha mãe e falei... Nossa, velho. Que porra é essa aqui? Que tá com a mulher pelada? Não, eu tava transando. Mandando a manjuba. Minha mãe, como é que você conseguiu essa porra? E eu, assim, não, mas o que que é isso aqui? Moleque, né? Eu sei que a revista é...